Na última sexta-feira, dia 19, aconteceu na Câmara Municipal o lançamento do livro de Maria Therese, intitulado Minha Inocência durante a Segunda Guerra Mundial. A autora nasceu na região de Colônia, na Alemanha, em 1937, e vivenciou os horrores da Segunda Guerra Mundial quando ainda era criança. Numa entrevista concedida à nossa equipe de forma bem-humorada, ela nos contou como veio parar no Brasil e o que levou a escrever o livro. Meu marido falava, importei duas coisas, a mulher e o carro. Então, como ele era baiano, contente com isso, mas casei a segunda vez com um brasileiro, por isso estou aqui. Um amigo meu chegou e disse, não, não faça não, faz em dois volumes, faz o primeiro casamento e depois o segundo. Então vai sair mais um livro, por isso eu digo, tem que ler o primeiro livro para conseguir acompanhar o segundo. Relatos curiosos da sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Como enxergar algo bonito numa guerra é possível quando se é criança. Eu adorava quando os soldados passavam pela casa, lá no portão, e eu queria assistir o pelotão marchando, cantando. Porque eu apanhava tanto porque meu pai, fica dentro, fica dentro, não pode ficar na rua. Mas eu marchava junto e ele me pegava lá no fim da rua para ver, cadê minha filha? Apanhava, apanhava, mas a próxima vez escutava e eu ia lá marchando junto para fazer o mesmo passo. Era incrível. Mas, então, essas são as coisas que são benéficas, eu acho, para a criança, para não se lembrar totalmente das tristezas. Porque depois, quando houve esses bombardeios, era incrível. E a gente ficava só com medo. Ia para a cama já com roupa, só de manhã, quando tocava a lama e colocava o sapato e o capote, e eu, para o bunca, né? Aí, onde tinha um abrigo aí para ficar, para não ser, por exemplo, podia cair a casa. E este, no bunca, não. Aí a gente ficava e ninguém sabia onde era, porque era embaixo de um monte de terra. A gente se escondia lá, né? No ato do lançamento, várias pessoas compareceram, entre elas, autoridades como o vereador Robert Valstur e Luiz Orlando de Oliveira. E quem adquiriu o livro, também recebeu um autógrafo da simpática autora, entusiasmada com a sua obra. O livro também será lançado em outros municípios, como Domingos Martins e Marechal Floriano.